E aí, vamos continuar essa porcaria aqui. Beleza, eu tava na última vez, então eu vou continuar aqui porque eu não morri ainda. Ainda, mas eu acho que isso não vai demorar muito não. Eu acho que você devia pegar a chave. Você devia morrer agora. Já tá na gana, já, Vitão? Tô na fissura, já. Você tá na precisança? Tá na precisança no jogo, Vitão? Vai deixar delicadamente aí. Né? Que sentiu você! Bem educado, né? Fica caótico, sudando tudo aí. Não é o mesmo Bruno que tava jogando, né? Imagina esses bichos, velho. Eles tão lá, né, com o sistema deles, sossegado. E aí, de repente, vem um gordo italiano e começa a fuder com tudo, cara. Destruir os blocos onde as casas deles é construída. Matar o chuchuvador. É, velho. Cara, esse é o morcego mais cheio que eu já vi na vida, cara. Tem beicinho, né, velho? Ô, mas é o nariz dele. Eu acho que é indico isso, né? Não, é o nariz. Parece um biglet verde, velho. Por que que o morcego tá aí no nariz? Ah, vai perguntar, vai perguntar pros japonês lá, velho. Você viu, esse treco entra dentro do cano, né? É. Por isso que ele é pontudo, que fica assim, batendo, ele vai desgastando. Nooooh. Ah, Vitão. É, tá desgastando mesmo. Ah, você vai morrer. Não, não. Jamais morrerei. Jamais. Nossa. O gato tá entrando em pânico, o troco não chega nem no chão, velho. Né? É descartável, cara. Peraí que você não é. Você vai, mata um bicho. Não é bom. Por que não? Wait for me. Olha lá, ó. Ah, faz sentido. Quase bitou todos, velho. Empurra a tela. E essa musiquinha aí? É tenso, né? Não. Não. Rola de volta, eu vou. Nossa, tinha certeza que dava pra entrar ali. Né? Eu também achei que dava pra entrar ali. Tão fácil assim. Queria pegar um. Queria pegar um pra ver se é possível. Parece outra mensagem, uma mensagem bônus. Você ganha mais um. É, você ganha vida, né? Porque você é um bosta, né? Uma fotinha do Shigeru Miyamoto brabo. Zero, né? E o sacou! Nossa. Acho que não é assim que ele ia falar. É que ele tá bravo por isso. Nossa, eu não lembro de passar essa fase sem a pena. Não me pergunte nenhuma dessas fases que eu não faço a mínima ideia como é que passa. Nenhuma delas. É uma pena. Eu tenho um problema. Nossa. Eu tenho um problema com essas fases. Porque eu acho os fantasmas super bonitinhos. Eu me distraio. Isso que eu não entendo. Não entendo. Simplesmente não entendo. Porque tem uns que fazem um caminho todo. Né? E esse aí ele tá de brincadeira. Olha, eu te falo, velho. Isso daí o cara programou errado. Né? E ficou. É. Ligou foda-se e já era, velho. Tem outra porta, né? É, essa mesmo. Que agora dá certo. Eu acho. Só que não. Cara, eu acho que você tem que apertar o P e entrar nessa daí. Ah, tem que apertar uma porta do lado ali. Aperta não. Aparece. Aperta a porta do lado. Porque todo mundo aperta uma porta. Não, não. Entra nessa mesmo. Eu perguntei nessa porta. Na mesma. Na mesma? Na mesma. Essa? Não! Não! A mesma? É. Não. Só que não. Oh, shit. Oh, shit. Por quê? Agora ia dar certo. É verdade. É. Faz isso, ó. Olha lá. Agora. Pega o P. Não, aqui, ó. Entra de novo. Olha lá. Agora vai. E de novo. E de novo. E de novo. Nossa, eu não lembrava de nada disso, cara. Eu odeio essas fases. Nossa, nossa. Ó. Ó. Oh, shit. Isso é o feio. Ainda dá uma ajuda, né? Nossa. Beleza. Agora eu vou lá. Não, não vou, não. Tem que pegar a chave lá embaixo. É, então. Só que precisa da pena. Pra subir lá no treco. Entra, pega a pena. Então, eu vou só arrancar a asa do bicho, né? Vocês repararam que é meio estrategista aqui o treco. Estratigista. Estrativista. Ah, estrategista. Isso não é extrativismo, velho. Claro que é. Você entra, rouba a asa do bicho e vai embora. Não, mas tinha uma lá embaixo. Não tinha. Não acharam? Não, é aqui mesmo. Ah, na outra. Você fala? Na outra fase. Não adianta voltar pra ele. Oh, fuck. Já era. Você viu que ele cresceu pela metade? Só a cabeça cresceu. Meu Deus, velho. Você viu aquilo, cara? É pra sobrar. Nossa, nossa. Olha lá, e ele não tá grande. Ah, você me desperdou até o fim. Ah, velho. Tá ficando meio da mutação. Mas ele só tá cabeçudo, quer. Nossa, imagina. Fica uma pose pra dar essa arsena. Não, pega lá um pouquinho, cara. Tá grande. Tá assim, ó. Na dúvida? Não, não, não. Bonitão. Aê! 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 Ele tá indo embora, entendeu? Ele tá vazando do lugar. Aê, meu Deus, meu Deus. Por que, né? Por que fazer? Por que faz isso? Por que faz isso? Entra na porta sem intenção. Porque andar é... Mainstream. Ele trombou com o fantasma. Mas ele não perdeu nada. É porque eu tava na... Fissura. É, tava na... Tava na esquema. Achei que a vida era um fantasma. Teoricamente. Aê, agora você vai pro bingo. Bingo, cara. É um bingo. Que bingo, velho. Redefinir seu conceito de bingo. Não, ó. Só vai ver aí, ó. Cara, você não tá falando de eu achar isso? Ah, isso. Ah, o bingo. Vai estrela. E vai no ritmo. Tá certo. Ah, não dá pra fazer aquele negócio. Porque ele fica jogando a vida longe, assim. Ele nunca pega. Porque a gente tá jogando vida fora. Tá jogando vida fácil. Todo Mario é assim, né? Todo Mario é assim, né, cara? Você começa o jogo, daí você pega 99 vidas. Aí no último mundo, você perde os 99. É bem por aí mesmo, né? Você sempre perca os 99 antes de chegar no último mundo.